Música Quem tem mulher que namora, quem tem murra empacadora Eeeh, povão! Boa noite senhoras e senhores do Sistema Brasileiro de Televisão Estamos aqui na Estância Turística de Santa Fé do Sul Para mais um programa Vaguinho Animal E hoje a gente vai falar sobre o festival Viola e Ponteios Fala aí certo patrão, não leva a bronca, a gente chama até de abeia A partir de agora, rola o VT Música Bom gente, hoje é com muito carinho, com muito orgulho e com muita honra Que hoje estamos nas cidades mais lindas do estado de São Paulo e do Brasil Estância Turística de Santa Fé do Sul, tá ouvindo lá no fundo? Encontro de violas e ponteios Todo ano é sagrado essa data aqui Para você que encontra aquela moda de viola caipira A verdadeira moda raiz Então parabenizar o prefeito Ademir, o seu vice-prefeito Eu sei prefeito, um evento que nem esse, uma cidade dessa Todo mundo espera o melhor, até por sua instância turística Mas o prefeito com certeza superou a expectativa, tá aí ó A praça totalmente tomada Então parabenizar o prefeito não só por esse evento, pela administração E por estar trazendo pro povo essa cultura Que hoje poucas cidades praticam Que é verdadeiro som da viola, então parabéns prefeito Obrigado, eu que agradeço a vocês estarem aqui juntamente conosco Prestigiando o nosso maravilhoso evento Já o nono ano consecutivo que tem o violas e ponteio Nós tivemos ontem a abertura com Durval e Davi Hoje nós estamos aí com o Nazar E amanhã é um encerramento Você pode perceber aqui que o pessoal canta junto O pessoal gosta da viola, gosta das músicas Então vibra junto Para nós é um motivo de alegria E quem ganha com isso é a população A instância turística de Santa Fé do Sul é uma cidade de família E hoje esse evento representa o que é a família de Santa Fé do Sul E a região inteira que veio para cá hoje, né vice-prefeito Com certeza, nós temos uma grande família que é a nossa população Todos os eventos que nós fazemos aqui na praça Esse belíssimo palco O pessoal vem, vem prestigiar mesmo Temos momentos fortes como o sonho de Natal Temos aqui o violas e ponteio na nona mostra E é bom poder trazer para a população Para muitos jovens que não conhecem a realidade O pessoal que veio da roça, o Ademir e eu Nós nascemos na zona rural Crescemos lá e hoje nós estamos aqui Governando essa cidade Uma alegria muito grande de a gente poder proporcionar Para a nossa população um evento como esse Hoje teve a chegada da imagem peregrina De Nossa Senhora Aparecida também E pode envolver a cultura caipira, sertaneja Com a religiosidade popular do povo Em relação a Nossa Senhora Aparecida E tudo isso é muito bonito, muito emocionante E nós estamos felizes demais De poder proporcionar para a nossa população um evento Vem aí gente, o Natal mais lindo O Natal mais querido, mais visitado E mais abençoado por Deus Que é da Estância do Rio de Santa Fé do Sul Já tem muitas pessoas já preparando E não vendo a data a hora de chegar a hora Desse Natal que é maravilhoso, né prefeito? Exatamente, nós estamos preparando com muito carinho Nós temos uma equipe que trabalha o ano todo São 20 pessoas preparando para esse dia E fica aqui já o convite Fica aqui o convite a toda a população De toda essa região, de todo o Brasil Que possa estar nos assistindo nesse momento Para convidar eles para que estejam aqui em Santa Fé do Sul No dia 15 de novembro 15 de novembro é o dia do feriado de novembro Nós estaremos acendendo as luzes no Natal E esse projeto é importante porque ele é sustentável Ele é feito com toda a garrafa PET do município As crianças, com o apoio das crianças da rede municipal Da rede pública, da rede também privada Que leva as suas garrafas para as escolas E nós transformamos em enfeite natalino Então, nesse período, Vaguinho Para você ter uma ideia, a gente recebe aí 300, 400 mil pessoas Não só daqui da região, mas de todo o Brasil Inclusive de outros países que já vieram prestigiar E ver esse Natal luz em Santa Fé do Sul Esse Natal, que é o sonho de Natal Então, quero aqui aproveitar a audiência que você tem Você que é um amante aí do rodeio também Que te teve na nossa festa E agora, no Violas de Ponteio E para que vocês possam estar voltando no sonho de Natal Juntamente com a equipe Para levar aí esse entretenimento a toda a nossa região Bom, gente, fica aqui o convite do nosso prefeito Edemir O nosso vice-prefeito Alcir para você Hoje, um dos grandes eventos aqui hoje Está aqui em todo o Brasil Que sirva de exemplo para outros prefeitos Fazer eventos como esse Violas e Ponteio A verdadeira música raiz A viola caipira de 10 cordas E lembrando que vem o Natal de Santa Fé do Sul Da instância turística maravilhosa Que com certeza é o mais esperado do ano De todo o interior de São Paulo Então, anote na sua agenda 15 de novembro Vem aí, vem oficialmente acender As noites de Natal aqui de Santa Fé do Sul Em nome do prefeito Edemir Para vocês aí do SBT Mais de 200 dados Acompanhe agora aqui no Vaguinha Animal 8 segundos é o limite O que você está achando do ano de 2019 Com esse grande show? Ai, maravilhoso o espetáculo, né? Toda a coreografia, som, imagem Muito bonito Poder cantar junto também, né? Faz toda a diferença Eu estou só de olho Realmente é interessante A Santa Fé está de parabéns Vocês sabem o evento desse forte Envolve o executivo, o licitativo E é claro, toda a Secretaria da Cultura De turismo E aqui a nossa diretora de cultura A Paula faz um trabalho magnífico Na cidade da instância turística de Santa Fé do Sul Começar a perguntar é fácil para você É fácil fazer um evento desse forte? Ah, bom Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês Pela receptividade Pela oportunidade de estar podendo divulgar o nosso trabalho E dizer para vocês que é gratificante Fácil não é Mas a gente une forças Trabalha com a equipe da Secretaria Que é uma equipe engajada Pegamos aí A ajuda de todos os fornecedores da Prefeitura Dos patrocinadores O comércio local Então as pessoas acreditam no nosso trabalho E isso nos dá força para trabalhar cada vez mais Para a nossa população E como você disse É a cultura Santa Fé do Sul é uma cidade Que tem no sangue A música de raiz A música caipira Então é algo que você faz Sabendo que a população vai aceitar Vai gostar Então te dá mais ânimo Para fazer um trabalho como esse A gente parabenizar você Por esse violas e ponteios Mas até o dia 30 de dezembro Você tem muito trabalho para vocês Vem um grande Natal de vocês Então eu acredito que a parte do Departamento de Cultura Tem muito trabalho pela frente ainda Sim, o sonho de Natal é Menina dos Olhos de Santa Fé do Sul É um projeto onde nós trabalhamos o ano inteiro Com a parte de decoração E agora no mês de setembro Nós já começamos a organizar a parte cultural Onde nós convidamos artistas locais Artistas regionais As academias de dança da cidade Da nossa região Então o palco ele fica para o artista Para mostrar o trabalho do artista Para dar oportunidade para que o nosso artista Para que a nossa região Possa mostrar o que nós temos aí Que é uma preciosidade Hoje nós temos muitas pessoas com talento Em Santa Fé do Sul Então o sonho de Natal ele propicia isso ao artista Poder demonstrar o trabalho Que às vezes eles não tem oportunidade De estar demonstrando na própria cidade Então com o sonho de Natal A gente traz o artista local E os artistas regionais também Então nós já estamos aí A todo vapor com o sonho de Natal Parabenizar você, Paulo Em nome de toda a Secretaria da Cultura De todos carregados Para fazer um evento desse porte Belíssimo, viu? E aguarde gente Dia 15 de novembro É abertura oficial do sonho de Natal, né? Isso Novembro nós já quero convidar aí A toda a nossa região Para que possa estar participando conosco Nós estamos trabalhando muito A administração municipal Tem lutado muito Para que a gente não deixe Essa magia do sonho de Natal se perder E sim que cada ano fique cada vez melhor Vocês são aqui de Santa Fé mesmo? Sim, somos aqui de Santa Fé do Sul Todos os anos vêm para o festival? Todos os anos Não perdemos uma vez sequer E esse ano, o que está achando do show de Nasal? Está muito bom, né? É, isso é muito gratificante para a gente que é da cidade Um show muito familiar, né? Vem toda a população da região Muito gostoso E a gente aproveita com a criançada, né? Ó, estou quase do tamanho da Isabela aqui Porque a gente vai bater um papo Você é aqui de Santa Fé, Isabela? Sim Você sabia que você é muito bonita? Já sabia? Todo mundo fala, né? Você gosta das festas que tem aqui em Santa Fé? Sim Está com quem aqui hoje? Estou com a minha mãe Com o meu avô Com a minha tia Com a minha avó E com a minha irmã Você veio para brincar e para curtir o show também, né? Sim Então tá, manda um beijo lá para o tio Vaguinho Beijo grande É isso aí A gente está aqui no festival Violas e Ponteios Aqui em Santa Fé do Sul Que bom poder trazer a família Para curtir uma festa tão linda como essa, né? Verdade É uma festa maravilhosa Nós estamos prejudiando essa festa boa, né? Eu falo para todos vocês Junto com o prefeito, com o vice A vereança tem que andar junto É o executivo e o legislativo Representando aqui os vereadores O grande vereador Renato Fez questão aqui Vendo abraço no público maravilhoso Santa Fé do Sul Estância Turística e toda a região Falar para o nosso vereador Que evento maravilhoso O nono ano seguido, vereador E um evento desse porte Com grandes duplas E o principal Pessoas que gostam realmente da música raiz A música sertaneira É isso aí, Vaguinho Você frisou bem Realmente é o nono ano seguido Trabalho muito bem feito pela prefeitura Juntamente com a Secretaria de Turismo De Cultura Todos envolvidos É um trabalho que vai cada vez mais perdurar Porque você vê que tem um feedback da população Que gosta da música raiz Da moda de viola E eu acho que é isso O prefeito tem que proporcionar para a população Eventos como esse Que vem realmente enobrecer Engrandecer a nossa cidade E a nossa região Bom, quero agradecer ao vereador Em nome de todos os vereadores Da Estância Turística e Santa Fé do Sul Parabenizar por esse grande evento Não só o vereador Renato Mas todos vocês, gente Que vieram e abraçaram esse evento No nono ano seguido Que assim continue Que assim se perdure Porque Santa Fé do Sul É mais que uma simplicidade É uma cidade Que é uma estância turística Onde vem Recebe pessoas de toda a nossa região E do Brasil Então para vocês aqui No nono E nesse encontro maravilhoso Velas e Ponteiros Com o vereador Renato Para vocês do SBT Música 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 Música